Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, mais uma gameplay pra vocês. Dessa vez, tô trazendo o fucking Kotoku Supremo, mano. Sim, Trim da Merna Jungle pra vocês. Essa aqui é uma partidinha ranqueada na nossa conta Smurf. E, meu irmão, vamos que vamos, né, cara? Muita gente tava pedindo campeão, então resolvi rapidinho logar, então, na nossa Smurf e tentar gravar uma gameplay pra vocês, beleza, mano? Dessa vez, eu vou trazer uma build diferenciada pra ele, que um inscrito me passou um vídeo e me pediu, se eu não me engano, pra fazer essa build, ou pra me dar a minha opinião. E, cara, eu achei a build simplesmente ridícula, cara. A build é muito forte. Eu não conheço nenhuma build que faz um Trim da Merca usar mais dano do que essa, ok? E a build que esse cara fez, claro, pode ser que tenha, sim, builds mais fortes, ok? Porém, eu nunca vi um Trim da Merca usar 1.6k de dano por hit, mano. E com essa build aqui, você vai conseguir essa quantidade de dano por hit, ok? Lembrando, a build vai te deixar, se eu não me engano, com 40% CDR, 500 e poucos ou 600 de AD, 100% de crítico. Então, cara, o negócio é muito crazy, ok? Porém, se vocês prestarem atenção, não tem uma equipe da jungle aqui. Sim, mano, você joga com essa build aqui na top lane e, infelizmente, eu caí na jungle. Então, a gente vai ter que substituir um item ou vamos fazer aquela trollada monstra vendendo o nosso equipamento da jungle pra trocar. Ou, no caso, substituindo. Como que eu posso dizer, mano? O equipe da delícia, mano. O cara já cagou aqui na play, a Morganinha. Tranquilo. Ok. O time fez uma zoeira aqui, eu fiquei sem comentar porque eu tava prestando atenção. Mas, enfim, cara. Então, a gente vai diminuir um pouco, a gente não vai tá causando, em média, 1,6k de dano. Porque vai ter que entrar o equipe da jungle em um lugar dessa build, um slot dessa build. Então, mano, se vocês querem uma build roubada pra 30 no top, cara, tá aqui, mano. Tá muito forte essa build. Lembrando, né, mano, eu deixei essa equipe aqui pra você escolher qual você vai fazer no meio da partida. Meu Deus do céu, mano. O que que aconteceu aqui, mano? Tranquilo. Vamos começar, então, o nosso gameplay. Eu vim com runas de attack speed, se eu não me engano. Sim, eu tô com 193 de... 193, mano. Eu tô com 0.93 agora, 94 de attack speed por causa das runas. Cara, as runas é o que deixa o Tryndamere monstro, digamos que, mais rápido, né, cara. Claro, runa é aquela parada, é opcional. Eu não obrigo ninguém a jogar com a minha página de runas ou a minha de talentos. Eu nunca falei pra vocês que a minha é a melhor de todas, ok? Eu apenas falo, cara, que cada jogador tem o seu estilo. E, de certa forma, mano, não adianta você querer copiar a build ou a runa de um certo cara, tá ligado? Pensando que você vai jogar como o cara, velho. Por exemplo, eu tô tentando aqui fazer a build e vou tentar jogar como ele jogou. Provavelmente isso não vai dar certo, mas a gente vai tá tentando. Nada nos impede de tentar, beleza? Vamos que vamos. Vou usar mais uma potion aqui, eu não quero usar o meu Qzinho. A gente pode tá pegando o Qzinho, mais um nível aqui no level 3. Beleza, no caso, maximizando mais um level nele. Ok. Fizemos até que rapidinho o campo. O triste é que eu rotacionei errado. Eu deveria ter descido aqui primeiro, assim que a gente fez o head. Vindo pra cá, ter feito as acúminas e aí sim seguir pro próximo campo. Assim eu perdi um bom tempo e eu perdi também o Aronguejo, mano. My fucking bad. Tudo bem, a gente vai jogar então contra o Mavai. Essa campeã aqui vai sair ainda nesse final de semana, provavelmente pra vocês. Eu não sei, se não sair nesse final de semana, Eu dou praticamente certeza que vai sair na segunda, Porque eu não sei o que eu vou trazendo pra vocês nesse final de semana. E lembrando, né, parceiros? Final de semana, rola aquela brincadeira deliciosa com os inscritos, mano. Então pra você participar... Eita, o que foi isso, mano? Deu bug do milênio aqui, mano. Pra você participar então do Jogando com os Inscritos, É só você acompanhar ou se ligar na page no final de semana, fechou, velho? Ok, chega de mimimi, chega de choro. Vamos começar a comentar então um pouco sobre a nossa gameplay. Eu vou dividir então uma explicação. Eu vou dar uma explicação de forma geral pra vocês. Vocês sabem, eu sou horrível explicando. Então eu vou meio que dividir no early, no mid e no late game a minha explicação, beleza? Early game e... Eu arrisco até dizer, mano, que até o mid game, A gente vai ficar tentando farmar e explitar as lanes. E somente no late game, cara, a gente vai tá tentando então fazer, mano, Impactar o nosso campeão no game, beleza, mano? Oh, delícia. Ok. Dá o slowzinho básico. Delícia, cara. Ok. Forçamos o flash do cara, eu usei uma potion, por isso que eu fiquei indo atrás do moleque. Ok, mano, já deu muito bom aqui. A gente conseguiu uma assistência aqui de graça. A Vai, ela perdeu o head pro Fiora. Beleza então, mano, delícia. Tranquilo, tranquilo, leque. Começamos bem aqui o rolê. O Jace continua avançado, esse cara tá pedindo gank. Esse cara tá querendo ser gankado, leque. Ele deve ter uma puta ward aqui, eu tô perdendo muito tempo, mano. Beleza, tranquilo. Pelo menos o cara acho que vai pra base agora, ele provavelmente vai voltar com TP. Perdi bastante tempo ali também, mas não faz mal não. A gente vai smitar isso daqui e vamos pra base direto, ok? Bom, o equipe da jungle que eu vou tá fazendo pra esse gameplay aqui vai ser o sabre de batalha com o encantamento do guerreiro, beleza? Então, vamos continuar aqui, ou melhor, vamos começar o nosso equipezinho da jungle. Se bem que a gente começa com a machete, né? Então a gente vai tá continuando. Mas beleza, eu calculei o gold do equipe errado, então eu vou ter que esperar um pouquinho aqui na base pra comprar as duas espadas longas. As duas espada longa. Não, espadas longas, sei lá, velho. Eu buguei, mano. Tranquilo. Se vocês pararem pra pensar, o time dos caras tem uma comp muito boa pra jogar contra um Trindamere, mano. Por quê? Cara, todo mundo, até o AD Carry dos caras tem CC e vocês sabem, campeões como o Trindamere, cara, sofrem muito, 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 muito em questão de teamfights justamente por não ter uma... Eita, porra, buguei, mano. Hoje é o dia mesmo. Enfim, por não ter uma mobilidade muito, digamos que, elevada ou rápida. Fazendo essa build aqui, a gente não vai ter bota. Então, cara, a gente vai ter que tomar um cuidado redobrado na hora das teamfights, senão a gente vai acabar entregando o pato, velho. A gente vai acabar perdendo a partida de uma forma tosca. Então, por isso que eu falo, cara, não se arrisca a juntar com o seu time muito no early game, cara. Tenta farmar, tenta ficar fortinho. Depois você cai na teamfight feito um diabo, maluco. Praticamente é isso, velho. Opa, cancelei meu auto-ataque aqui. Tranquilo. Vamos que vamos. Não tem mais muito o que eu comentar. O nosso red vai nascer. Vou estar usando o nosso Qzinho aqui já. Vamos carregar um pouco de passiva. Creio eu que a vai vai gankar aqui embaixo. Creio eu que a vai vai gankar aqui embaixo. Muito bom. Tranquilo, tranquilo. Vamos usar o nosso Qzinho pra atravessar aqui mais rápido. O cara fez o aronguejo e ele tá lá no mid. Ok. Ela provavelmente vai estar pegando o level 6 agora, cara, nessa wave. Se bem que ela tem 18 de farm. A gente tem mais que o dobro já. Deixa eu usar isso daqui, cara. Ninguém vai se incomodar, não. Vamos que vamos. A gente vai pegar o level 6 aqui. Rushamos o level 6 antes da vaia ainda. Muito bom. Vamos que vamos, parceiro. Lembrando, né, cara. Eu não sou meio em trinda, velho. De todos os cotocos que existem, o que eu mais tenho dificuldade pra jogar é o trinda. Então, qualquer... Como que eu posso dizer, mano? Qualquer correção que vocês queiram fazer aí nos comentários, mano, fiquem à vontade. Demorou, cara? Vamos que vamos, moleque. A gente tá com red. A gente tá level 6. Prende esse maluco! Ok. Ele não quis prender, mano. Tranquilo, tranquilo. Vamos usar essa paradinha aqui. Lembrando, né, você pode estar utilizando aqui o seu rodapião do baú aqui pra atravessar paredes e também pra locomoção. Ou mobilidade, no caso. Esse cara aqui tá muito ferrado, velho. Essa fiora. O que que é isso, mano? Tem toda um dive. Aí não, né, parça? Aí não, meu parça. Aí tá entregando o pato, moleque. Tá entregando o pato. Mostrou a maestria como ali, mano. Como é que é o nome do cara, velho? Flor em chamas. Beleza. Aqui é só os patrão, moleque. É flor em chamas. É uma fiora dando dive. Cê é doido, parça. Beleza. A gente tá com 40 de farm. Nosso farm não tá tão ruim assim. Vamos matar isso aqui, velho. Só pra gente terminar. Vamos entregar rapidinho esse buff pra Lux também. Eu quero muito dar uma passada aqui no mid, galera. Vocês não têm noção, velho. A gente tem red, mano. A gente pode dar uma call de dive aqui. Ah, não. Cê tá me zoando, né, meu parça? Vamos dar um dive aqui, leque. Qual é? Esperar um pouquinho aqui. O cara tá processando a jogada ainda, galera. Prende esse maluco, leque. Meu head vai acabar, velho. Tá zoando muito. Tá, tudo bem. Tranquilo. Relaxa aí. Eu deveria ter ido pra falar a real, cara. Só que eu vou vir aqui rapidinho e roubar mais um head. Aí a gente vai tacar a fura estacada, meu irmão. E aí é dive. The fucking dive, galera. Só vamos. Eu tô doido pra divar os moleques, mano. Ok. Segunda tentativa, mano. Pegue esse maluco, velho. Tá trolando muito, velho. Nossa, 11 segundos pro Q dela. Beleza, vai... Vai vir aqui uma vai. Ih, moleque, é agora. Ok, vamos focar aqui o... O tiozinho. Muito louco. Muito easy, meu parça. Que isso. A gente conseguiu alinhar os caras aqui. Quer dizer, alinhamos entre aspas, né, mano? Quem alinhou foi a Lux. Afinal, ela prendeu. Vou pegar um pouco do farm aqui do cara. Como o cara pegou o double kill, acho que ele não vai se importar tanto. Como a gente roubou o head da Vai, vamos aproveitar rapidinho pra bater nessa torre. E talvez, provavelmente sim, a gente vai tá conseguindo levar essa torre em questão de minutos. Ou até mesmo agora, cara. A gente tá dando muito dano já, velho. Delícia, galera. Delícia. Vamos continuar avançando aqui o rolê. Deixar aqui a catapulta pro parceiro. Ok. Deu muito bom. De segundo skill, vamos tá maximizando o nosso Ezinho, beleza? Vamos diminuir o cooldown nessa skill aqui. Lembrando, se você dá um hit crítico, ou se você causa um hit crítico, diminui um segundo aqui do seu E também, beleza? Pega o blue quando voltar. Ok? Tranquilo. Vamos dar aquele tranquilo aqui. Tá tudo tranquilo. Tá favorável. Vamos que vamos, my boy. Vamos que vamos. Galera curtiu também bastante aquela zona AP mid no League of Zueira, cara. Fico grato por isso. Vocês sabem, eu trolo muito jogando no mid, cara. Então, quando eu posto um vídeo no mid e a galera gosta, cara, eu me sinto um deus, mano. Sem brincadeira, velho. Tranquilo. Vamos dar aquele lixezinho aqui, velho. Não vai custar nada pra gente ajudar o parceiro. Ele só vai sair aqui rapidinho. Quer dizer, ele vai sair daqui mais rápido do que o normal. Ai. Ai, velho. Te juro. Se eu roubar isso daqui, eu quitava. Brincadeira. Mas, enfim. Vamos que vamos. A gente se atrasou um pouquinho, eu acho. Deixa eu ver, mano. Não, a gente tá com um level de vantagem em cima da Vai. Tá worth, galera. Tá worth. Vamos limpar rapidinho os lobos também. A Vai continua ali no bot. A gente realmente tem um level de vantagem, mano. Beleza. Até o último bicho é voltar. Ok, a Lux foi lá dar uma guardadinha. Tranquilo, galera. Eu boto fé que essa fiora tem dano. Eu tô com 2.400, praticamente 2.500 de ouro na mão. Eu boto fé que a gente consiga dar um gank aqui em cima, galera. Hashtag eu acredito. Então, assim que esse cara tacar a bola, olha só. A Lux já tá se posicionando ali atrás. Holy shit, meu parça. Aí o senhor trola. Vamos deixar aqui o pra Lux. Nice, moleque. Vamos deixar a nossa Luxzinha ali forte. Beleza. A gente vai crescendo o jogo, galera. Isso é o importante. A gente aqui, o Trindamere, vai crescer sim lá no late game, tá, mano? Eles vão pegar aquele Dragon, eu acho. Então, a gente tá um pouco ferrado agora, cara. Mas tranquilo. O importante é você deixar umas killzinhas aí pro seu time no early. Beleza. Vamos tá comprando também, então, essa sentinela de controle aqui. Ok. Vai ser deles, Dragon Infernal. Eu vacilei um pouco ali em questão do objetivo, né? Que é o principal a ser focado no early game. Mas a gente conseguiu dar uma killzinha, então, pra Lux. Novamente. Ela já fez Mejai, cara. Realmente a gente vai ter que dar o máximo de kills possível pra esse cara, velho. Senão pode azedar. E azedar é a última coisa que eu quero nesse jogo. Olha só. Começou a putaria, digamos assim, do Trinda. Eu já tô com dano, mais ou menos. Eu tô com attack speed favorável. E eu tô com red. Cara, se eu sair gritando na cabeça dos moleques, a gente consegue levar o game, eu acho, mano. Sem maldade. Olha só, mataram o Brendão aqui. Vamos dar aquela leve counterada, pessoal. Nunca é demais. É o que eu falo. Se você não curte gameplay parado, cara, me desculpa, tá? Mas o early game, velho, vai ser full power farm. Vai ser loucura, beleza? A gente tem que dar um jeito de crescer com esse Trinda. Mas a gente não pode também tá se ferrando, digamos assim, mano. Ah, o cara vai lá em cima. Beleza. Já que ele vai lá em cima, ele não vai se importar se eu avançar aqui, né, mano? Então, tranquilo. Olha o cara, mano. Ele tá puto comigo, galera. Tá putaço, moleque, velho. Mais uma killzinha pra nossa Lux. Muito bom. Ok, dessa vez acho que vai azedar ali pros dois, hein, galera. Vamos ver. Ok. Não tem ward aqui de novo. Essa vai... Vai dar uma descida aqui nesse head. Eu tenho quase certeza. E a gente vai fazer ele, vai matar ela, cara. Pelo menos esse é o plano. Vai ser difícil pegar uma vai, mas tranquilo, cara. Não posso esmaitar aqui, porque senão... Azeda. Ela talvez esteja aqui em cima. A gente pode estar vindo pra cá também, velho. Não tem problema, não. Ok. Vamos avançar rapidinho esse top. Eu não sei se o cara vai se importar com isso. Mas já que eu tô com head, eu vou sim rushar o objetivo mais rápido. E o mais intenso que eu conseguir, mano. Mais intensamente. Vamos que vamos. A gente tá com 70 de farm. A vai tá com 50. Lembrando, né, cara. A vai também é apelação. Moleque, só bora. Na moral. Só bora. Só bora. Ok. Eu não sei o que ele quis com a gente aqui. Eu não deveria ter usado esse Q. Eu tava lutado ainda, vacilei. Os caras não tem nenhuma ultimate global. Então, vamos dar aquela leve... É, besada. Digamos assim, velho. Vamos pra base. Tranquilo. A gente tá muito bem aqui no gameplay. A gente tá um barra zero, barra quatro. Eu não sei se o time inimigo vai pedir FF ou se eles vão dar FF, declarar FF, sei lá como é que se pronuncia. Mas o game tá praticamente garantido pra vitória já, cara. Claro, né, os campeões dos caras são muito late game, cara. Vai, Jace. Se bem que Jace é mais early, barra mid. Tem o que mais? Tem Ryze também, cara. Então, tipo, de certa forma, o time dos caras ainda tem chance de se recuperar. Porém, cara, o Tryndamere, ele é um boneco puto, cara. Se você não conhece Tryndamere, pelo amor de Deus, né, mano? Caraca, o cara tá revolto, galera. Dá um smite aqui, mano. Holy, que isso, velho. Ok, mano. Você não me viu. Eu vi sim, mano. Desculpa. Cara, eu vou me desculpar com o cara, velho. Foi sacanagem o que eu fiz com ele. Eu sabia que ele tava em apuros ali, velho. Mas eu quis farmar a jungle, cara. Maldade isso daí, velho. Tranquilo, vamos continuar avançando tudo que a gente consegue, mano. Ultimate nível 2. A gente tá level 11. Vantagem de dois níveis já perante o jungler inimigo. E é assim que o nosso Tryndamere vai crescer, cara. Lembrando, né, cara. Eu já trouxe muitos gameplays com o Tryndamere. Rushando o kill, rushando a porra toda. Arauto, o dragon. Então, mano, tipo, se você quer um gameplay ofensivo com o Tryndamere, mano. Procura aí no canal que eu tenho certeza que você vai achar um que você goste. Ou pelo menos eu espero. É. Acho que não vai dar muito certo isso aqui não, hein, meu parça. Tem uma ward aqui. Vou tirar e vou meter o pé. Eles estão com esse bloco aqui dentro, eu acho. Mas enfim, velho. Enfim. Vamos dar aquela besada novamente. O cara vai parar meu bem, eu não acredito. Parou meu bem, vai chorar, meu parça. Ok. Vamos rushar então aqui, velho. O gume. De forma direta. Beleza? Aí muita gente vai falar. Pô, mano. Por que você tá fazendo gume static logo de cara? Mano, como eu falei. O early game do nosso Tryndamere vai ser praticamente power farm. Se eu for fazer power farm, cara, não existe combinação melhor do que static e gume. A static vai me fazer, ou melhor, vai me dar um potencial de clear wave enorme e o gume vai aumentar o meu dano, cara. O meu dano de crítico, é claro. E lembrando, tudo isso ainda comba com a delícia da passiva, mano. Então, cara, não tem como, mano. Não, eu não vou pedir se eu posso pegar, não, cara. A gente não precisa. A gente tem que ajudar o nosso timinho, velho. Se o meu time quiser me dar isso aqui, eu agradeço. Mas a gente não vai precisar. Pelo menos de momento ainda não. Beleza. Não vou pegar isso daqui. A gente não vai precisar também. Tranquilo. Eu preciso fechar o meu gume do infinito. E depois desse equipe, mano, o negócio vai ficar um pouco caótico pros caras, velho. Porque, vocês sabem, crítico é com o Tryndamere mesmo. Vamos pegar o nosso Redzinho aqui. Tranquilo. Vamos smitar pra terminar isso aqui mais rápido. A gente já perdeu bastante tempo. E vamos dar aquela leve avançada no bot novamente, beleza, cara? Vamos ficar fazendo isso. A gente vai negar um pouco de farm pro time inimigo. Lembrando, né, cara? Eu já tô com 100 de farm em 18 minutos, velho. Pra um jungler, isso é uma parada muito boa, cara. Tipo, é um farm muito bom. Ok, mais um pontinho no nosso E. Ah, o cara deu B, cara. Serinho? Ok, vacilei. Eu podia ter dado o E direto ali, mano. Eu suspeitei que o cara tava aí. Por isso eu usei a minha lente. Mas a gente dá essas vaciladas às vezes, né, mano? Tranquilo. Vamos splitar, cara. É o que nos resta. Olha só, tá rolando uma fight, pelo que parece, 5x4 aqui. Pro time inimigo. Aí muita gente vai falar, pô, mano, por que você não vai lá? Mesmo esquema, galera. A gente tá com Red, a gente tá com bastante dano. Vamos continuar rushando tudo que a gente consegue, mano. Olha isso. A gente tem, tipo, 200 de dano. E olha a velocidade que a gente tá levando nessa torre, cara. Ok. Demo um daninho aqui. Ok, conseguimos matar um cara ainda, galera. Muito bom. Eu dei um auto-ataque aqui e na minha mente eu comecei a rezar pra critar. Graças ao crítico que a gente causou nesse auto-ataque, a gente resetou o nosso E, mano. Diminuiu o 1 segundinho que a gente precisava. Então a gente conseguiu dar o E pra chegar na Vayne, obviamente, e tacamos a espadada na cabeça do moleque, velho. Tá dando muito bom o gameplay pra gente. Eu sei que vai ter comentários aí perguntando, pô, cara, por que você tá fazendo isso com o Tryndamere? Tryndamere é aquele campeão que tem que entrar na fight, tem que destruir todo mundo. Sim, mano. De certa forma, sim. Este é o objetivo do Tryndamere in-game. Porém, eu tô utilizando ele pra afastar o time inimigo do meu time. Porque como vocês viram, vieram três jogadores aqui me parar. Graças a isso, o meu time conseguiu levar uma torre do Nexus, ou melhor, do Inibidor. E também levamos o Inibidor, cara. Então, foi, digamos que um lucro total pro nosso time, cara. Tá muito bom. A gente tudo bem, né? A gente acabou falecendo, mas a gente também causou um ótimo dano ali na torre, cara. Provavelmente, a próxima vez que a gente chegar ali, a gente já vai tá monstrão levando a torre, cara. Bom, outra coisa. A gente tá com 85% de crítico. A nossa ultimate já vai voltar e a gente tá no level 13. Quem tá level 13? Exatamente. Somente eu e a Lux, cara. Traduzindo. Moleque, chegamos no top level em 20 minutos, só ruxando o farm objetivo, velho. Olha que delícia jogar pacificamente com o Tryndamere, cara. Não é algo difícil, óbvio, né? Porém, velho, você tem que saber o que fazer em tal momento. Se não, moleque, vai dar aquela leve azedada. Por que esse cara tá descendo aqui, velho? Não faz sentido. Eu deveria subir aqui, velho, mas sei lá. Meu time tá muito forte, cara. Vamos continuar fazendo o que a gente tá fazendo, velho, porque tá dando bom. Pegar aquele farmzinho a mais, a gente já tem dinheiro pro nosso Gumi. A gente abriu muita vantagem já no early game, cara. Foi um estompe esse gamezinho, galera. É só você saber aproveitar as vantagens que você tem, cara. Porque, tipo, de um time full CC, os caras não conseguiram fazer nada contra o nosso Tryndamere. E o nosso Tryndamere tá muito monstro, velho. Tipo, a gente tá 3 barra 1, mas a gente consegue solar qualquer um lá, provavelmente. Então, cara... Delícia, mano. Delícia, mano. Gameplay da delícia. Não tem como. Muito bom. A Lux tá level 14. A gente tá 13 ainda. Porque a gente é 13 mesmo, tá ligado? Vamos tentar levar essa torre aqui. Dificilmente a gente vai conseguir levar. Deve vir alguém aqui para a gente. Levamos um daninho mais ou menos aqui do cara. O cara é doido. Ok. Isso aqui é se causar dano mesmo. A gente usa o nosso Qzinho. Ficar muito na paz aqui. Tranquilo. Lá vem ele. Vamos estacar o nosso crítico e vamos trocar com ele. Já usei minha Potion aqui. Olha, ele voltou. Beleza. Vamos ver se a gente dá sorte, cara. Não, não vai dar sorte não, pô. Meu time tá lá na base dos caras já, velho. Que loucura. Tranquilo. A gente distraiu o Jason aqui. Como eu falei, o cara tá perdendo bastante tempo, velho. Ué, eu otei, mano? Não, então você morre, velho. Ok. Ah, falecemos, cara. Eu otei sem querer, mano. Tipo, a minha ult foi bem nada a ver, galera. Na moral. Beleza, vamos fechar então o nosso Gumi do Infinito. O nosso game tá bem padrão. Digamos assim, tá bem fácil. Então eu vou rushar logo mais crítico. Pra gente ter 100% de crítico. E vamos ver no que vai dar, cara. Eu dei um flash muito, tá ligado, bom aqui. Mas infelizmente o cara é range de melee. Então a gente não teve chance ali de sobreviver, cara. Tranquilo, a gente errou. Mas fazer o que, cara? A gente tá distraindo o Jace, parceiro. De leve, a gente vai distraindo os moleques. Quando vê, olha só, mano. A torre dos caras já tá caindo aqui também. No top a gente não chegou a dar dano. Digamos assim, um dano direto na torre. Mas whatever. Nossa, cara. Não pegou nele. Deixa eu ver o que causou tanto dano. Nada. O cara tá bem fraco. Um hit meu causa mais dano que o combo inteiro do cara. É praticamente isso. Claro, né? Agora que eu tenho head. Ok. É o que eu falo, cara. Se você quer gameplay monstro, rushando objetivo e kill. É só você assistir aí no canal que vai ter. Claro, com o Trynda, né? Porque esse aqui eu tô bem pacífico. Tô querendo só zoar mesmo. Beleza, Vale? Tranquilo. Eu garanto que a galera também vai gostar. Porque, cara, Trynda é um campeão muito foda. Muita gente aqui do canal curte ele. E eu nunca trouxe um gameplay desse tipo pra vocês. Então, é uma delícia mostrar algo novo, Vale. É uma delícia. É sempre bom, cara. O Jace vai vir aqui. A gente tá level 14. Se fosse o time dos caras, não ia brincar tanto comigo não, Vale. Mas tranquilo. Vamos dar um daninho aqui. Meu time já quer dar call de Baron. Beleza. Dá pra gente fazer tranquilamente. Cara, eu quero matar alguém, Vale. Ok. Vamos distrair o time, Vale. Muito boa. Faz mal não, Lec. Vamos dar um crítico aqui bolado. E agora a gente sai livraço. Ou nem. Opa! O cara usou zonias. Ah, os caras acabaram pegando o Baron, mas não faz mal não, Lec. Holy. Beleza. A gente deu uma leve trollada aqui, mano. Mas não faz mal não, cara. A gente já levou o game mesmo, então é tipo, whatever, mano. Whatever, whatever, whatever. Ah, tá lá trapando. Trapando, Lec. É óbvio, meu parça. Ok. Meu time ficou meio puto. Eu não vou tirar a razão do meu time. Como eu falei, eu trollei. Eu não liguei nenhum momento pra esse Baron. Sinceramente, o Baron não vai dar vantagem alguma pros caras. Do jeito que o nosso trinta tá, cara. É só os caras sentar na fonte que não tem como, tá ligado? Claro, como eu falei, eu não vou culpar o meu time. Óbvio, o erro foi meu. Mas sinceramente, parceiro. O kill vale mais pra mim, mano. Porque se a gente pegava o Baron, Lec. Tá ligado? O game ia acabar agora. A gente ia lá na base dos caras e ia finalizar o jogo. Então, de certa forma, eu fui um pouco desumilde, sim. Mas eu quero mostrar um pouco mais do dano desse campeão, cara. Graças àquele Baron, acho que eles não vão dar um FF tão cedo, mano. Bacana. A gente tá com 200 de farm. Não é um farm ruim. Mas poderia ser muito melhor, cara. Eu não fiquei tanto nas lanes quanto eu queria. Pera só. O time dos caras tá totalmente louco aqui, Lec. Total, mano. Ok. Aquele famoso hit do KS, velho. Não tem como. Beleza, mano. Vamos sair novamente aqui do nosso time. Dificilmente o nosso time vai perder uma fight. Se bem que a Ashe já lutou. A Ashe, no caso. Mas tranquilo. Eu quero focar o objetivo, mano. Eu tô muito suave, velho. Muito suave. Caramba, velho. Olha isso, mano. O cara usou tudo contra a gente, mano. Caraca, velho. Que loucura, cara. Que loucura. Beleza. Não tem problema não, meu parça. Ah, tem problema sim. Tá, não tem problema não. A gente consegue um pouco de vida aqui nos lobos. A gente pode fazer aquele dragon também. Puxar aquele objetivo básico. Delicioso, mano. Ultimate mais... Ultimate no nível 3. Nossa, Ultimate mais um level eu ia falar, velho. Que bad, que bad, que bad. Nossa, a gente não crita quando é pra critar, cara. Como assim, velho? Vamos lá. Nossa, a Lux cresceu demais, velho. 16-0, cara. Ok. Olha o dano que a gente tem nisso aqui, galera. Tipo, cara, é surreal, mano. É surreal. O Trinamera é um campeão muito retardado. Vamos fechar, então, o colhedor. Nesse exato momento a gente conseguiu os nossos 40% CDR, que eu prometi no comecinho do vídeo. A gente tá com praticamente 300... Não, a gente chega nos 350, mano. Praticamente 360 de dano. O nosso crítico tá em 100% com a passiva. No máximo, e sem a passiva a gente pega 70%. Muito bom, cara. Agora é só finalizar o game, né, cara? É a parte mais triste do jogo, velho. Nossa, olha o nick dessa fiora, velho. Agora que eu fui perceber. Ok, a gente não conseguiu nem uma killzinha ali no moleque, velho. A gente não consegue, mano. Não dá, meu parça. Não dá, galera. Enfim, tá aí mais um gameplay pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, foi uma gameplay bem calma, bem simples pra vocês, dessa vez com o Trinda. Ruxando sempre o power farm, distraindo o time inimigo. Cara, deu muito bom esse gameplay. Tudo bem, como eu falei, eu nubei muito na parte do barão. E não vou jogar a culpa no meu time. Eu, sinceramente, acho que pelo menos um S- a gente vai ganhar nessa brincadeira. Não sei. Opa, ganhamos um fragmento de chave e um S-, velho. Um S-? Não, um S. Quem ganhou S- foi a Ashe. Beleza, eu vou mostrar o gráfico de dano pra vocês. A gente não participou de nada, praticamente. Só power farm, power farm, power farm. Então a gente ficou com 11 mil de dano. Ainda foi mais dano que a fiora. Visão geral de jogo. A gente conseguiu um KDA, então, de 5, 2, 8. Não é ruim. E o nosso gold, cara. Aqui é que, tipo, mora o segredo. A gente conseguiu mais gold que a Ashe, que tava com 11 kills e 10 assistência, mano. Olha a importância que o farm tem em uma gameplay pra vocês, cara. Enfim, galera. Como eu falei, eu tentei trazer um gameplay um pouco diferente com o Trindamere pra vocês. Não é aquele gameplay onde a gente sai matando geral. Onde a gente sai morrendo muitas vezes. Tentando dar aqueles dives loucos. Mas a gente se divertiu. Ou pelo menos eu me diverti bastante com esse vídeo. Beleza, mano? Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo. Like, sub se curtiu. Até uma próxima. Fui!